Estamos aqui direto do hospital local Nilo Lima, onde mais uma vez foi alvo de pessoas drogadas. Desta vez uma mulher identificada por Leila veio por volta às 3 horas da manhã aqui no hospital e começou o quebra-quebra. A gente vê que tem vidraça, a vidraça quebrada. Ela chegou aqui com 4 rapazes, ela estava no estado muito agitado, estava com efeito, não sei se era o uso de drogas. Droga ou álcool. Ou álcool. Eles não conseguiam conter ela. Não consegui conter ela, fui pedir ajuda, liguei para a polícia. Ela foi medicada? A medicação dela, foi feita a medicação dela, só que ela não esperou a reação ou chegou a aceitar a medicação dela. Ela estava muito agitada, estava desfuncionada, não estava querendo segurar ela. Ela quebrou esse vidro e também quebrou esse. Ela rolava muito pelo chão, por cima do caco de vidro, ela cortava o seu pulso com os pedaços do vidro que foi quebrado aqui no hospital. E a gente estava muito com medo, por falta de segurança. Ela mesmo poderia jogar um vidro, algum de nós, poderia até chegar à morte de algum dos funcionários, porque a situação estava muito difícil. A polícia veio até o local, afetou a prisão, depois de ser acionada, você que foi lá, né, nosso tal? Isso, eu peguei a moto mesmo, eu tentei ligar, mas não consegui falar com ele. Então, eu peguei a moto, fui lá, há uns 15 minutos após, que a polícia chegou e afetou a prisão dela, que chegou a conversar com ela. Então, eu peguei a moto mesmo.